Antes mesmo de ter um novo E abrir os meus olhinhos Ou alguém ver o meu rostinho Eu estava num lugar especial Que Deus fez para mim Cercado de amor, de calor Minhas mãos eram tão pequenas Meus pezinhos inseguros ainda Mas no bem do meu coraçãozinho Já gostava que o milagre do nascer De viver ou existir Outra vez acontecer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com meu silveiro crescer Pois Ele que me fez nascer Eu sou o milagre da férias Meu silva Eu sou o milagre do nosso Não e não me quer Eu sou o milagre da vida Eu sou o milagre do seu